Hélder, tu estás na final aqui da Sociedad Summer Cup, mais uma, tens estado quase invicto a nível de terminais em Portugal, sentes que neste momento tens a melhor equipa portuguesa desde sempre ou aches que pode mudar algo mais ainda? Sim, sim, nunca fui tão honesto como agora a dizer que realmente acho que tenho a melhor equipa nacional, a melhor equipa da história, qualquer um que se perguntar a qualquer um jogador do esqui que ele vai dizer o mesmo, é a melhor equipa de sempre, é impressionante, nós sentimos mesmo que nunca houve uma equipa portuguesa a jogar neste nível, sentimos uma confiança mesmo enorme uns nos outros, estamos mesmo, nunca tivemos tão fortes. Vocês agora têm novos patrocínios, a Messi, era também o caso de Kingston, teriam essas marcas, essas marcas grandes a apoiar-vos, mexe com a vossa moral de motivação? É claro que é extremamente motivante e adiciona responsabilidade às nossas costas termos que representar estas marcas, embora tivemos passado alguns anos sem poder viajar lá fora porque elas nos faltavam. Hoje em dia, em que sentimos que temos a equipa perfeita e as condições perfeitas, o CS está sem torneios, ou seja, no meio de tudo continuamos a ser uma equipa azarada, não é? No meio da sorte toda de ter estes patrocínios e as condições que temos neste momento, o CS está a começar a morrer. No entanto, com o gol, penso que a equipa toda vai continuar a jogar gol, já falámos entre nós, por isso é decisão unânime, se de facto os torneios mudarem e migrarem para o gol, a equipa vai continuar, estes cinco jogadores vão jogar gol e vamos aos torneios que for possível. Então, acho que vai ser possível ver os Kik mais vezes internacionalmente agora. Falaste em CSGO, o que é que tu achas neste momento no jogo? Achas que o jogo tem possibilidades de atrair tanta gente como o 1.6 atraiu nos seus momentos auses? Eu acho que se eles aperfeiçoarem o jogo, se usarem o 1.6, porque vejamos, o 1.6 é a masterpiece, não há nada melhor, é indiscutível. É indiscutível, ponto final, porque é um jogo que tem 12 anos, 10 anos, não sei, não interessa quanto tempo, e dura. Ou seja, qual é a lógica da Valve não aproveitar a masterpiece do jogo? Melhor aos gráficos, melhor é o que quiserem, mas mantenham o motor, o aim, a mobilidade. Então, eu não sei se o gol vai chegar ao que o CS 1.6 chegou, mas como a indústria do gaming está melhor, eu acredito que pelo menos vá trazer mais dinheiro, o que vai trazer mais pro-gamers. Por isso eu acredito que a competição do gol pode chegar a um nível que a de 1.6 nunca chegou. Achas que, por exemplo, o ProMode poderia ser uma versão mais aceitável? Ah, sem dúvida. Eu considero, tenho que dizer isso, que as pessoas da Valve são extremamente incompetentes, porque têm o melhor jogo possível e vão deixar de aproveitá-lo. É incrível. E o ProMode é uma lição à Valve, porque é o jogo com os gráficos melhorados, com aquilo que se quer, vender um jogo novo que puxa mais pelo PC, com o motor do melhor jogo de sempre. Ponto final, é fácil, barato e dá milhões, não há cá mais dúvidas. Não querem aproveitar porque realmente vê-se que as pessoas que estão à frente da Valve não sabem o que estão ali a fazer. Vocês tiveram, vão ter a Game Gun para a semana, sentem-se devidamente preparados para? Achas que é mesmo desta que Portugal pode fazer uma grande, grande figura lá fora? Temos objetivos extremamente altos para a Game Gun. Mas eu nunca prometi nada lá fora porque tudo pode acontecer, não é? Nunca vai ser uma vergonha para nós irmos lá e perdermos com o Sonata e com os X, com os Virtus Pro, não vai ser vergonha porque são grandes equipas, treinam imenso, têm muitos anos de X. Nunca vai ser uma vergonha e pode acontecer. No entanto, não posso ser mais honesto do que ao dizer que acho que temos equipa para um top 3, para uma grande classificação, para ganhar a qualquer equipa do mundo. Comecei perfeitamente que o X, por menor resolve um pistol, uma ronda perdida, um falhanço num gajo de costas, um neve que não registrou, pode decidir o futuro todo do torneio. Então, nunca se pode, eu nunca fiz grandes promessas internacionais. Nacionais faça porque, de facto, o nível é muito diferente, mas internacionais é impossível fazer, mas, de facto, sentimos que estamos no nosso melhor. Muita gente fala que esta Game Gun é capaz de ser o último grande torneio do CS este ano. Esperas apanhar as equipas europeias numa grande forma ou esperas que elas estejam num momento mais desleixado? Não acredito nisso. As favoritas vão estar sempre em forma. Eu vi-os a treinar, vi-os a pedir PCW, por isso. As equipas favoritas à conquista do torneio vão estar em forma, como sempre se apresentaram. Não acredito que ninguém vai gastar milhares de euros para ir a Espanha só dar a última voltinha no torneio do 1.6, não acredito. Vocês tiveram uma semana a treinar para este evento. Foi algo fácil da chegada até à final. Queres destacar algum momento em que possas ter dito, se calhar isto vai dar algum momento de pica ou não houve de certo nada disso? Infelizmente, não posso mentir. Não houve nenhum momento que sequer motivasse um damelado à nossa equipa. Foi completamente um passeio. E pronto, queria aproveitar para tocar aí num ponto que está a chatear a nossa equipa, que é o facto dos brasileiros estarem a dar desculpas no streaming sobre táticas e esse tipo de coisas. Eu não quero desanimá-los, nem que eles fiquem chateados, nem tristes, porque é porreiro, é fixe ver a atitude deles de virem a Portugal jogar e esforçam-se e tudo mais, mas nunca nenhum de nós viu sequer uma demo da equipa deles. Nunca, nunca nos preocupamos minimamente se eles pudessem causar algum tipo de transtorno na nossa equipa. Sempre acreditámos que contra eles não iamos precisar de nos esforçar para ganhar. E o pior disso é que jogámos contra eles dois mapas e nem sequer as nossas táticas que vamos usar na Game Goon tocámos. Ou seja, foi um passeio sem usarmos táticas. Usámos apenas aim para lhes ganhar. Não usámos táticas, não fizemos absolutamente nada. E eles têm falado em antitáticas e em termos demos e tudo mais. O que é uma falsidade. Não sei se eles querem dizer isso para se enganarem a eles mesmos ou enganarem o público em relação à derrota deles. O que eu posso dizer é que ficou 16-5 e 16-7 e só ficou esse resultado porque quisemos. Porque se não quiséssemos, eles não tinham mais de duas, três rondas em nenhum mapa. E essa é a verdade. Eu não quero que eles fiquem... É mesmo a verdade. O jogo ficou 14-1 no inferno. E só não ficou 15-0 porque estávamos 1-3 em que todos nos mostramos para eles à procura dele. E ficava 15-0. E se quiséssemos fazer uma tática no pistols ou se quiséssemos usar nossas táticas a ter no inferno, tínhamos ficado 16-0. E se calhar eles não sabem isso. Nós não usámos táticas nenhumas. Eles meteram 5 ou 6 a CT porque nós não estávamos a usar táticas. A mesma coisa no trem. Começámos a ter no trem. Damos 11-4 sem usar táticas. Imaginem lá com as nossas táticas então. Nós gostámos dentro e fora de todas as rondas. Não fizemos mais nada. Não atirámos uma flash especial. Nada, nada, nada. Fizemos só. Fecha. Depois a CT foi o que foi. Ou seja, acho que eles deviam ser um bocadinho mais realistas. E não estar a tentar iludir o público dando entrevistas. Tenho nada contra eles. Até me mudou bem com alguns deles. São tipos porreiros, mas há que haver a distinção da realidade para a mentira. Falando dos brasileiros, hoje tem o tal projeto da Seleção Brasileira de Games. Qual é a tua opinião sobre esse projeto? Achas que poderia ser feito uma coisa do mesmo género em Portugal? Achas que é possível, por exemplo, pegarem 5 jogadores portugueses, levá-los lá fora, fazê-los treinar nos melhores lados do mundo? Achas que isso seria possível em Portugal? Eu respondo com uma pergunta. Quantas vezes é que Portugal teve uma oportunidade total? Diz-se mesmo que me disseste de 5 jogadores a treinarem intensamente lá fora com um bom pingo. Quantas vezes? Nenhuma. Quem eram os NAVI antes de terem essa oportunidade? Ninguém. Se nós nunca tivemos essa oportunidade. A nossa equipa inteira não tem tempo para jogar CS, porque nenhum aqui é profissional de CS. Somos alguns semiprofissionais apenas. Ganhamos algum dinheiro, mas não podemos viver dele. E nunca tivemos a oportunidade real de treinar lá fora contra os melhores e nos apresentar num torneio em grandes condições. E eu sempre disse, e vou manter isto, até talvez o sucesso acabar, porque se calhar nunca vamos ter essa oportunidade, a dizer que nós podíamos ser uma das melhores equipas do mundo, fazer exatamente aquilo que os NAVI fizeram em 2010 e ganhar a todas as equipas. SK, Fnatic, Kesk, a todos. Mas nunca ninguém nos deu essa oportunidade. Por isso ninguém nos pode acusar de nada, porque eu nunca vi uma equipa sem condições chegar lá em cima. Não há. Nenhuma equipa nunca conseguiu. Houve uma equipa no mundo inteiro que sem condições chegou ao topo. Os brasileiros do MIBR notavam-se a diferença quando vinham treinar aqui, ganhavam SWCs e tudo mais. Quando não vinham, não passavam dos grupos. É, e a diferença está aí. Estamos mesmo a terminar. Queres deixar algumas palavras finais aqui à malta portuguesa e à malta lá fora também? Quero que as pessoas confiem em nós, saibam que esta equipa tem muita qualidade. Eu acho que nós temos um quinteto que é um dos melhores do mundo, uma das equipas mais skilleders do mundo. E se tivermos a oportunidade certa e o dia certo podemos ganhar a qualquer um. Por isso apoiem-nos. Somos pessoas que gostam dos jogos. Nós nos forçamos. Damos-nos bem com toda a gente. Respeitamos toda a gente. Por isso acho que merecemos o apoio da comunidade e que as pessoas continuem a torcer por nós como têm feito. Ok. Obrigado. Boa sorte para a final então e até já. Uh, yeah. Right. Sim, pra eles. irmão, vamos lá. Exversição! Qugementar. Sim, gente. . Vamos lá. Colabore nhận-se uma grande escala, As humanas